Paz do Senhor, amigos e irmãos do canal Ministério de Louvor, Elião Nunes. Estamos aqui no preparo já para a gente estar indo para louvar a Deus na igreja, Sembré de Deus, Papilhá e São Paulo. E um minuto de uma palavra a todos que estarão nos ouvindo e assistindo o vídeo. Como diz o louvor, o Deus do impossível, o Deus de Moisés, o Deus de Isaac e de Abraão, Pedro, Paulo, Tiago e João. E o Deus de vitória, o Deus de alegria, o Deus de força, o Deus que nos faz viver com alegria no coração, Através da sua paz que Ele transmite. Ele nos encoraja em qualquer circunstância, e as tempestades se acalmam e o mar se abrem. E nada, como diz o louvor, que nada pode frustrar aquele que está junto de Deus, Que você possa ser fortalecido nessa tarde, nesse fim de tarde. O Deus do impossível está com você, e vem para te abençoar nesta noite. Que Deus te abençoe, cada segundo, a tua vida. Tenha fé em Deus, e Ele vai fazer coisas impossíveis na sua vida. Através da sua fé, acontecerão coisas maravilhosas, A hora que você decidir e crer que é o Deus impossível. Aonde Ele fez o mar vermelho se abrir, tirou Daniel da cova dos leões, E fez grandes coisas acontecer pelo seu poder. E não é diferente no dia de hoje Ele fazer com a tua vida. Basta você crer no dia de hoje. Eu sou o Leão Nunes, Mistério de Louvor, canal Youtube. Dê um like pra nós no nosso grupo, no meu canal pra estar crescendo, E levando uma mensagem pra você. E Deus vem falar contigo nessa hora. O Deus do impossível está contigo. O Deus que muda vidas, que cura vidas, que levanta vidas, Está do seu lado nesta tarde. Amém. Olha aí o que Deus diz pra tua vida no dia de hoje. Receba a graça do Senhor na sua casa, no seu lar, no seu coração. Receba a graça do Senhor pelo poder de Jesus Cristo. Seja abençoado a tua casa, o teu coração, nesta noite. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Deus do impossível não desistir de mim, sua destra me sustenta e me faz permanecer. Deus do impossível não desistir de mim, sua destra me sustenta e me faz permanecer. Olha só. Oh, aleluia. Deus do impossível está aqui. Deus do impossível não desistir de mim, sua destra me sustenta e me encorajando você nesta noite a prosseguir. Deus do impossível não desistir de mim, sua destra me sentindo. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode me frustrar. Venha